A entrega das atas de audiência de um mutirão de acordos de não perseguição penal foi realizada no Fórum de Balsas, com a presença de várias autoridades. Nesta etapa, os valores adquiridos pelos acordos foram destinados para a PRF aqui da cidade. Este acordo de não perseguição penal que estamos realizando hoje, essa entrega, na verdade, desses acordos, refletem um montante de aproximadamente 63 mil reais em equipamentos de segurança, em equipamentos de proteção individual, em equipamentos de operacionalização das forças da Polícia Rodoviária Federal para melhorar a fiscalização de trânsito, melhorar a segurança pública. A Polícia Rodoviária Federal que vem realizando aqui em Balsas e na região um excelente trabalho, principalmente no combate à criminalidade organizada. Ultimamente tivemos grandes apreensões de entorpecentes, isso aqui favorece o controle da criminalidade, favorece o controle do trânsito. Enfim, a harmonia social que todos nós desejamos. E a forma da Justiça contribuir com as instituições policiais, através também da parceria com o Ministério Público Estadual, com a Defensoria Pública Estadual e com a OAB, é isso. É concretizar, fazer com que isso realmente chegue até as instituições policiais e a sociedade ganhe com aquilo que um dia foi um crime, hoje um ganho social, um benefício que é voltado ao interesse de todos. 63 mil reais que a PRF irá utilizar para a compra de equipamentos para os policiais da Delegacia de Balsas. Mais uma vez, estamos aqui para receber das mãos do Poder Judiciário e do Ministério Público os bens referentes aos acordos de não perseguição penal. Ao longo desses dois anos, a gente tem recebido diversos equipamentos que têm nos ajudado nas nossas tarefas diárias. Esses equipamentos agora, em específico, são coldres, que são coldres muito seguros, que vão ajudar na retenção do equipamento do policial, bem como num saque mais rápido, ele dificulta a arma ser tomada por outra pessoa. É um coldre bastante moderno que estaremos recebendo. Também estaremos recebendo equipamentos de informática que vão nos auxiliar na fiscalização de trânsito. A gente só tem a agradecer essa parceria com o Ministério Público, aqui em Balsas, e com o Poder Judiciário. Eles têm nos dado total apoio nas nossas ações, no dia a dia, e a gente tem procurado retribuir isso com os resultados à sociedade, seja no combate ao crime, como vocês têm acompanhado aí nesses últimos meses, seja na segurança viária com a redução do número de acidentes e no número de mortos, principalmente. Para a realização dos acordos, foi fundamental a iniciativa do MP em parceria com o TJ Maranhão. Está sendo entregue hoje algumas atas, os acordos de não perseguição penal, e nesses acordos, dessa vez, foi contemplada a Polícia Rodoviária Federal. Sabemos da importância do órgão de fiscalização. Hoje, Balsas aqui tem sido rota do tráfico. Exemplo disso são as apreensões feitas pela Polícia Rodoviária Federal. Então, nós estamos aqui fazendo entrega dessas atas, a fim de melhorar ainda mais a estrutura da Polícia Rodoviária Federal no combate à criminalidade. A iniciativa também foi elogiada pela OAB Subseção de Balsas e Defensoria Pública, pois quem ganha com isso é a comunidade. Muito importante, e como eu tenho batido sempre na tecla, o advogado é o primeiro conciliador. Ele é a primeira pessoa que a parte tem o contato e é de fundamental importância, a presença e o papel do advogado nessas conciliações, nessas transações. E o acordo, além de dar maior agilidade, resolve a demanda e, com certeza, ajuda as instituições. Uma vez que os valores advindos desses acordos de não persecução penal, a parte resolve o seu problema, a sua pendência com a justiça e ajuda as instituições. Nesse caso, nesse trabalho que foi feito, desses acordos de não persecução penal, está sendo destinada à PRF. Então, parabenizo aqui o Tribunal de Justiça, na pessoa do Dr. Douglas, juiz diretor do fórum, bem como todos aqueles que contribuíram, os advogados, nesse papel conciliador. E parabenizo a PRF por estar cada vez mais cumprindo o seu papel de conceder a segurança à nossa sociedade. O acordo de não persecução penal, conhecido muito pela NPP, foi introduzido pela lei pacote anticrime em 2019 e permite esse acordo do investigado com o Ministério Público e evitando o prosseguimento de processos criminais que acaba avolumando o judiciário e permitindo com que esses acordos venham a favorecer a sociedade de certa forma. Não é para qualquer investigado, são infrações de baixo potencial ofensivo, que não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, pessoas primárias, que não demonstram nenhum perigo à sociedade. Dessa forma, esses acordos auxiliam essas pessoas evitando o processo criminal e auxiliam a sociedade revertendo em benefícios.